O arrombamento e o furto aconteceram na sala do projeto GEPARLE, uma expressão francesa que significa eu falo. O projeto é executado por alunos da UFPE que ensinam francês para crianças e adolescentes da periferia de Terezina. A sala também é usada para pesquisa por alunos do mestrado em estudos literários. E foi Luziane Feitosa, uma das mestrandas, quem notou a invasão. Primeiramente eu não percebi que a porta estava arrombada, né? Aí depois, quando eu percebi, foi um choque. Segundo Luziane, desapareceram da sala um computador, uma TV e um aparelho de DVD. Acompanhados por um delegado e pelo chefe de segurança da UFPE, peritos da Polícia Federal, fotografaram vários pontos do local, coletaram impressões digitais e levantaram para depoimentos o número de pessoas que têm acesso à sala. Os policiais federais não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram que esse não foi o primeiro caso registrado na Universidade Federal do Piauí. Desde o início deste ano, pelo menos uma queixa de arrombamento nas dependências da UFPE tem sido registrado por semana na Polícia Federal. O chefe de segurança da instituição também não quis falar, mas revelou um dado no mínimo curioso. O arrombador parece ter o mesmo modo de agir. Sempre abandona no local do crime uma ferramenta utilizada por operários da construção civil. Segundo o chefe de segurança, como na UFPE há várias obras em execução, é como se os arrombamentos tivessem sido praticados ou por um operário, ou por alguém que quisesse desviar o foco das investigações, responsabilizando um operário. Depois de uma chave de fendas, uma talhadeira e um martelo, desta vez o arrombador deixou uma trena de medidas. Mais uma peça para o quebra-cabeças que a Polícia Federal está montando para esclarecer os crimes.